Muito bem, começando o Jornal da Onda, segunda edição, o Cicobi Crede Alto de Piuí é uma das melhores cooperativas do Brasil. A cooperativa recebeu hoje uma medalha de prata, troféu, num prêmio Excelência de Gestão, que aconteceu em Belo Horizonte. Acompanhe a reportagem. O Cicobi Crede Alto está entre as melhores cooperativas do Brasil. Esta afirmação é do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, a Osseng, que promoveu nesta terça-feira a premiação das cooperativas com melhor gestão. O Cicobi Crede Alto foi prata no prêmio Somos Cop e Excelência em Gestão. A Crede Alto concorreu na categoria Compromisso com a Excelência, que faz parte do Programa de Desenvolvimento da Gestão de Cooperativas, que visa o desenvolvimento da autogestão das cooperativas. Seu objetivo principal é promover a adoção de boas práticas de gestão e de governança pelas cooperativas. O programa é aplicado por meio de instrumento de avaliação que permitem um diagnóstico objetivo de governança e da gestão da cooperativa. É realizado em ciclos anuais, visando a melhoria contínua a cada ciclo de planejamento, execução, controle e aprendizado. O presidente do Cicobi Crede Alto, Dr. Nelson Soares de Melo, recebeu a medalha e o troféu. Nelson lembra que a Crede Alto já foi premiada cinco vezes nas categorias Bronze, Prata e Ouro na categoria Primeiros Passos em Gestão Cooperativa. E agora, nesta categoria superior, o Cicobi já ganhou dois Bronzes e a Prata na edição deste ano. O presidente explicou que mais de 80 profissionais de universidades e instituições nacionais participaram do processo de avaliação das cooperativas, classificando as melhores do país. Quanto maior a premiação, melhor é o processo de gestão da cooperativa. O presidente estava acompanhado da sua esposa Darlênia, da diretora financeira e coordenadora do projeto, vencedor Raíssa Ferreira, e da diretora administrativa, Dalila Ferreira. Em áudio enviado ao Jornal da Onda, logo após a premiação, o presidente comemorou a Prata. Edgar, estamos aqui em Belo Horizonte, na Osseng, recebendo a premiação do Programa de Gestão Cooperativa da OCB e SESCOP Nacional. Então, nós participamos já todos os anos e todos os anos fomos premiados, sempre subindo um degrau na classificação. E agora recebemos aqui a medalha de prata no rumo à excelência em gestão. Então, estamos entre as melhores cooperativas do Brasil. Várias cooperativas de Minas Gerais foram premiadas e muitas do Brasil. Esse é um prêmio nacional. Figurar entre 101 cooperativas de destaque do Brasil, entre 8 mil, é realmente um orgulho muito grande para a Credial, para todos os seus funcionários, para todos os seus associados e também para a nossa região, que está sendo prestigiada e vista nacionalmente nesse momento.